O paroco Frei Carlos da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Vilhena fez um alerta urgente à comunidade local após descobrir que criminosos estão utilizando o seu nome para aplicar golpes financeiros. Segundo o religioso, golpistas estão enviando mensagens fraudulentas, pedindo doações em dinheiro via Pix, em nome da igreja e dele próprio. Segundo informações repassadas pelo Frei Carlos, os golpistas já fizeram diversas vítimas pela cidade. As mensagens, enviadas através de aplicativos de mensagens ou até mesmo redes sociais, pedem valores para iniciativas ligadas à igreja ou projetos sociais, sempre com a promessa do auxílio à sociedade. O paroco reforça que qualquer doação legítima para a igreja ou para projetos apoiados pela instituição deve ser feita diretamente na paróquia, evitando transferências por canais não oficiais. Vocês sabem muito bem que qualquer doação de vocês é séria, a nossa instituição é séria e vocês sabem que pode trazer direto na igreja. Ele também pede para que os moradores da região ajudem a coibir esse tipo de crime, denunciando imediatamente qualquer tentativa de golpe à polícia. Inclusive colocou o Pix no nome de Antônio Luciano Santos e está usando o nome de Padre Frei Carlos de Vilena. Vários vereadores da nossa cidade já receberam. Portanto, é golpe, me ajude, denuncie. E. E.